Fala, gurizinho, meu nome é Manoteus e hoje estamos de volta para mais um vídeo de sobrevivendo 300 dias de um apocalipse zumbi no Minecraft. Se você adora essa série e quer que ela continue, já deixa aí o seu likezão, bora bater nossa meta de sempre de 10 mil likes. Se você puder, se torne um membro do canal, se inscreva e ative o sininho. E agora, fiquem com o vídeo. Bom dia, pé de pano. Você já tá aqui na minha carinha me dando beijo, né, mano? Pé de pano é sempre assim. Ele parece os cachorrinhos. Ele dorme já em cima da cama. Essa cama que a gente buscou lá na nossa base, que ficou pra trás, mas não tem problema. Agora a gente tem uma nova base que dessa vez não vai ter um zumbi que consiga entrar. Eu garanto pra vocês, mano. Eu vou me forçar ao máximo. Eu já vou começar a partida agora do dia 205 a construir nosso muro e passar praticamente a série inteira a construir nosso muro pra não ter zumbi que consiga entrar nesse lugar, velho. Eu não quero zumbi nem de uma maneira aqui, velho. Não vai acontecer o que aconteceu com o Koda, com os nossos amiguinhos. Eu tenho que voltar lá na igreja também, que eu acabei esquecendo pra ver o Kleber e o Vitão, pra ver se eles ficaram bem. Que provavelmente, como ali é meio uma floresta, não foi muito zumbi, né? Então é bem provável que nossos amigos Kleber e Vitão ficaram bem e sobreviveram, né? Tá. Uma coisa que eu quero fazer é abrir aqui. Que tadinho do pé de pano. Ele tá preso nesse cubículo aqui. Agora que a gente tem o nosso muro... Ai, meu Deus. Agora que a gente tem o nosso muro, ele não precisa ficar mais preso, tadinho. Olha, ele já tá até querendo voltar pra cá. Mentira, tá não. Mas pelo menos agora ele tem o espaçozinho dele pra ele não ficar livre. Deixa eu apagar essa lava aqui, que a última coisa que eu quero é que o pé de pano caia aqui. E não tem problema tampar ela não, porque se eu precisar de lava, eu vou lá. E eu vou fazer um esquema, na verdade, gente, que não vai precisar nem de lava. Eu queria preparar armadilhas que não fosse só literalmente de lava, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, tipo, com flechas pra atacar nos zumbis. Cara, ia ser muito legal. Bom, já tem a zumbizada aqui, eles já estão sendo tampados aqui pelo nosso murinho que a gente começou a fazer no último episódio. O que eu quero começar a fazer agora, então, é começar pelo menos um lado desses muros. Porque eu quero que fique esse cubículo aqui totalmente fechado, vai ficar tipo um círculo mesmo. E pra começar, na verdade, eu vou subir aqui nessa cachoeira. Eu vou tampar aquela caverna, porque eu não quero ser surpreendido por nenhum bicho entrando já direto na nossa base agora no começo, né? É, mas eu tô dando uma olhada aqui, pelo jeito não tem nada, ela só dá pro outro lado aqui. É até legal, na verdade, esse lugar, porque ele é bem alto, eu posso fazer alguma coisa aqui dentro. Mas, por enquanto, pra não entrar zumbi aqui, eu vou tampar e ficar uma coisa mais safe, né, mano? Uma outra coisa que eu tenho que fazer é essas montanhas em volta aqui, que vai fazer parte do nosso muro. Eu tenho que encher de tocha lá em cima pros zumbis não nascerem lá. E também botar aquela cerca indestrutível em volta, pra não entrar mesmo zumbi aqui. Então, de qualquer forma, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse episódio é voltar pra mineração, porque eu tô com pouca pedra. Preciso pegar muita pedra pra fazer bastante desses nossos murinhos, pra completar até o final. Eu quero fazer ele literalmente da altura da montanha, então deve ser aqui uns 20 blocos, mais ou menos. Então vamos lá, né, mano? O pé de pano tá se alimentando aqui. Que tadinho bonitinho, mano. Nossa, eu dei um beijo na bunda do pé de pano. Desculpa o pé de pano, eu não queria, eu queria dar um beijo... Pronto, beijinho no nariz, tá? Então fica bem, pé de pano. A gente vai lá. Agora é bom que pelo menos ele pode comer, né? Como vocês podem ver, nosso personagem fica soprando vapor quente, né? Por causa que a gente tá nessa montanha aqui, que é geladíssima. E até bom, né? Porque os zumbis, eles vão andar bem devagar. Cara, uma coisa que eu vi é essa árvore zona aqui, que eu achei ela bem bonita. Eu pensei em derrubar ela, mas não, ela não é tão bonita, eu vou deixar aí. Vai ser parte da decoração da nossa casa. Então, bora descer pra mais mineração. Durante a nossa descida até a camada 13, eu achei uma ravina no mínimo interessante. Ela tinha vários blocos diferentes e coisas que só vão ter nessa nova atualização 1.17 do Minecraft. Que essa versão que eu jogo do mod, gente, é 1.12. O que dá pra ver que os modders são bem mais rápidos que a própria Mojang, né, mano? Que isso que é muito legal. Eu não sabia o que dava pra fazer com esses blocos, além de decoração. Mas eu peguei alguns de qualquer forma. Se vocês souberam o que dá pra fazer com eles, deixem aí nos comentários. E logo depois, eu continuei a nossa mineração. Eu não tinha tempo a perder. Eu tinha que conseguir muita preta pra subir logo o nosso muro. Eu voltei pra superfície, já era de manhã. E percebi que já estava sem comida. Nossos trigos ainda não tinham crescido. Então eu tive que sair pra caçar animaizinhos mesmo. Não era que eu queria mais fazer o quê. Na volta, eu estava preparado pra continuar a construção do nosso muro. Me demorou o dia todo e mais uma volta na mira pra fazer uma boa parte do muro. Nossa fortaleza já estava começando a tomar forma. Bom, gente, eu acabei de acordar. Ó, isso é uma coisa que tá acontecendo que eu preciso resolver logo. Eu preciso de tocha, só que eu tô com pouco carvão. Na verdade, eu acho que meus carvões acabam tudo. Porque os bichos estão todos nascendo aqui durante a noite, ó. Isso é um problemaço, na verdade. Eu vou ter que conseguir muito carvão, mano. Porque essa área que eu decidi também fechar é enorme, mano. Então imagina se eu não deixo isso daqui bem iluminado durante a louça direita. Isso daqui vai virar uma tigela de zumbi, né? E não é uma coisa que a gente quer. Então eu preciso de pegar mais tochas. Mas, de qualquer forma, eu consegui fazer boa parte aqui do nosso muro. Dá uma olhada como ele tá ficando. Cara, vai ficar incrível quando isso daqui estiver pronto, velho. Olha, tem mais um espaço aberto ali. Mas, enfim, ficar isso daqui inteiro aqui completo com essas pedrinhas. Eu preciso bastante de pedra. Mas eu tenho uma outra coisa pra fazer antes disso, ó. Desse lado, eu completei também. Eu gostei dessas cachoeiras aqui. Eu vou deixar porque deixa o lugar natural. E eu vou fazer isso daqui inteiro, mano. Vai ficar legal. Ó, e é o que nem eu prometi. Isso daqui inteiro, ou pelo menos dois blocos de altura, né? Só pra eu não fazer uma promessa que eu não possa cumprir. Pelo menos dois blocos de altura em volta daqui tudo. Eu vou cobrir com obsidia. Então, mano, não vai ter zumbizinho nessa vida que consiga entrar nessa base. Mas uma última coisa que eu tinha pra fazer, na verdade. Eu tinha... É o que eu esqueci de fazer, que vocês me falaram. Eu preciso voltar lá na outra cidade. Pra falar... Pra ver o Tobias e o... Ai, meu Deus. Os zumbis já estão aqui, já. Eles estão aqui no muro. Pra ver o Tobias e o Kleber, né, mano? Porque, querendo ou não, eles ficaram lá na hora da igreja. Eu não fui olhar eles. O Guga ficou de cuidar deles, ó. Tá ficando legal aqui nessa base, hein? O Guga ficou de cuidar deles e eu acabei esquecendo de passar lá pra ver o que aconteceu com eles, né? Só fui lá pegar as coisas e vazei. Pode ser que também tenha algumas coisas que possam ajudar a gente naquela igreja. Algum equipamento que o Guga tenha deixado lá, né? Então, vou voltar lá. Eu tô com pouca comida, mano. O dia acabou de amanhecer. Espero chegar lá ainda hoje. Porque é bem longinho, mano. É pelo menos uns mil blocos de distância. Eu dei bastante pra vir até aqui, tá? Então, vamos embora. Bom, gente. Eu finalmente tô chegando. O dia já tá acabando já. Eu dei bastante. E, ó, era isso que eu tava com medo de acontecer, velho. Logo agora que eu decidi sair, acontece uma lua sangrenta. A lua sangrenta tá acontecendo menos, mas ela tá acontecendo de qualquer forma, né? Então, eu não posso ficar moscando. Eu tenho que chegar logo lá na igreja dos nossos amigos. E muito rápido, na verdade, velho. Ela tá ali. Já dá pra ver de longe. Acabou de começar a lua sangrenta, mano. Eu não tava esperando, mano. Ai, que medo. Tomara que eu consiga chegar a tempo. Ainda tem aquela fazenda ali. Mas, mano, de qualquer forma, eu acho que não é uma boa ideia eu ficar morando perto desse lugar. Os nossos amigos, Kleber e Vitão, no final das contas, eles vão ficar aqui sim, tá? Eu acho que eu vou deixar eles aqui. Sempre que eu precisar, eu posso vir aqui cuidar deles. Porque eu acho que, mano, parece que é atrás, mano. Sempre quando eu tenho alguém pra cuidar, os zumbis aparecem e acabam com o meu sonho, tá ligado? Já tem zumbi atrás de mim que eu tô ouvindo, mano. Olha lá, ó. Ai, meu Deus do céu, esse bicho chato do caramba. Mas tudo bem, chegamos aqui. Tá, o Guga, pelo jeito, ele não tá aqui, porque senão ele já teria visto a gente, já teria vindo a Thais pra perguntar o que a gente quer, né? Deixa eu dar uma olhada, né, mano? Ó, os zumbis já estão ali. Ó, e pelo jeito, gente, ó. Ficou tudo certo com eles. Ó, a lua segreta ali começando. Ó, não tem nenhum pedaço aqui aberto. Isso que é uma coisa boa daqui ser fechadinho, né? Porque aqui é no meio da floresta, os zumbis não conseguem... É mais difícil dos zumbis chegarem aqui. Então vai ter bastante zumbi aqui, só que eles não chegaram até os nossos amigos. Então foi ótimo. Eles provavelmente estão lá dentro só esperando alguém dar um ar da graça pra eles, né, mano? Eu tô com pouca comida, eu matei uns bichinhos lá atrás. Passei, peguei uma fornalha. Cadê eles, velho? Ah, não. Ah, ele tá ali, mano. Eu que tô cego, meu Deus. Ele tá camuflado ali. Ali é o Vitão, né, mano? Ah, Vitão! Como é que você tá, velho? Pelo amor de Deus. Você é o melhor de todos, mano. Beijo nesse seu narigão. Eu vim aqui olhar vocês, mano. No final das contas, vocês estão tudo bem. Cadê o Kleber, velho? O Kleber é o que sempre fica escalhando nas coisas, né, mano? Caraca... Ah, ele tá ali. Beleza, Kleber. Ele tá olhando a borboleta aqui bonitinho. Beijo no seu olho também, mano. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que dormir aqui, porque eu não esperava chegar aqui tão tarde. Uma outra coisa que eu queria fazer, na verdade, é ir lá no estádio do cara louco, aquele cara que a gente, no final das contas, ele acabou se jogando no meio dos zumbis, porque o Guga, ele pegou algumas coisas do baú dele, mas não pegou tudo, mano. Eu queria ter certeza se não vai ter alguma coisa interessante lá pra gente roubar. E, provavelmente, como o cara já não tá mais lá, então tá tranquilo. Só vai ter os zumbis dele lá, né? Porque os zumbis a gente acabou deixando lá e a gente não pegou, né? Mas, de qualquer forma, tá rolando a louça em greta, eu vou ter que esperar amanhecer pra fazer esse rolê. Então, bora lá dormir. Ah, ainda não dá pra dormir, eu sempre esqueço. Então, bora só ficar trocando ideia aqui pra ajeitar a fofoca com o Kleber e com o Vitão, né? E amanhã a gente vai fazer esse rolê. Quando amanheceu, eu quis deixar um bilhete para o Guga do mesmo jeito que ele sempre deixou pra gente, avisando pra ele encontrar a gente na nossa nova base. Então, eu peguei um livro que tinha lá e escrevi o bilhete pra ele e deixei ele agora guardadinho pra ele ver quando ele chegasse aqui de volta. Aproveitando que tava cedo, eu saí logo de lá e fui em direção ao estádio. Bom, gente, tô chegando aqui no estádio. Eu dei uma passadinha lá naquela nossa base antiga pra pegar alguns pães que estavam lá, porque pelo menos isso os zumbis não destruíram, né? E como lá já não tinha mais nada, a nossa única coisa agora que a gente pode ver é ser aqui naquele coisa daquele cara esquisito que tava aqui dentro. Loucaço! Vocês lembram deles, né? Eu quero ver se ele não deixou alguma coisa especial pra gente, porque a gente acabou não explorando direito esse lugar, né? O Guga pegou algumas coisas do baú dele, mas se não me engano ele não pegou tudo, mano, porque a gente teve que sair naquela hora meio que correndo, né? Então, vamos dar uma entrada aqui, velho. Eu vou olhar todos os baús, mas tem umas coisinhas bestas daqui. Eu vou levar essa cenoura, na verdade, porque é até bom pra gente plantar depois. E vamos nessa, mano. Eu quero entrar lá e ver como é que tá a situação, porque eu não sei, velho. Porque daquele jeito que tava, aquele cara devia deixar algum lugar aberto pro zumbis entrar, né? Eu acho que não. É só isso daqui mesmo. Então vamos lá dar uma olhada. A gente deve tá cheio de zumbi lá embaixo, velho. Mano, eu sempre fico de cara quanto zumbi esse cara tinha aqui dentro, mano. Olha isso, velho. Esse cara era literalmente maluco, mano, das ideias. Beleza, eles já até me viram. Tô vindo na minha direção. Ainda bem que a gente deixou até essa ponte aqui. A gente não quebrou, mano. Ô! Ô! Peraí! Que dia acha... Que... Não, 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 não. Não é o que eu tô achando, né, velho? Você tá de zoeira com a minha cara, né, velho? Não, peraí. Eu vou descer ali que eu quero ver de verdade o que é aquilo, mano. Espero que eles me sigam. Pra eu conseguir ver. Porque, mano, eu não tinha visto nunca um zumbi daquele jeito. Ele era todo cinza, velho. Cadê ele? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Ele parece que ele tem uma arma na mão, velho! Que diacho de bicho é esse? Não! Não, velho. Não, isso não é possível, velho. Que uma nova mutação tá acontecendo desses zumbis, velho. Não, 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 não. Ó, os zumbis tão tudo lá, beleza. Eles se ajuntaram. Eles tão lento, tá? É até bom isso daí. Mas cadê esse zumbi, velho? Olha, ele tá sempre aqui embaixo de mim, mano. Jesus amado. Tá, eu vou descer aqui. Vamos ver se eu consigo ver a cara dele. Olha ele lá, velho! Meu Deus do céu! Será que eu consigo pegar ele daqui? Eu quero ver se ele é forte, né, mano? Tá, eu vou testar logo com a minha doze. Vamos ver se ele... Caraca! Ele sobreviveu a um tiro de doze, mano! Não, isso não é possível, velho. O quê, gente? Ele sobreviveu a dois tiros de doze! Que tipo de zumbi é esse, velho? Ó, um zumbi normal, ele sobreviveu a só um tiro de doze, se liga. Aliás, ele nem sobrevive, né? Com um tiro de doze, ele já se espatifa todo. Mas olha esse bicho, mano! Tá, parece que agora ele finalmente foi pro Beleléu. Caraca! Mas foi com três tiros de doze, foi o que levou pra matar esses zumbis, gente. Meu Deus do céu, mano! Eu não tava esperando por isso. Uma nova transformação desses zumbis malditos, velho. Eu quero até, na verdade, acabar com todos esses zumbis aqui. Deixa eu ver quanta munição eu tenho. Tenho quatorze. Tá, eu tenho bastante, mas eu queria acabar com esses zumbis aqui, que eu queria dar uma olhada aqui no próprio estádio pra ver o que que tem, né? Será que eles tão bem, né? Então eu posso dar uma volta neles e tá tudo bem. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada aqui dentro, o que que tem. Mano, mas que medo, gente! Vocês viram o que aconteceu? Era um zumbi totalmente esquisito. Parece que o braço dele tava meio forte, tava diferentão, tá ligado? Tá, vamos dar uma olhada. O Guga falou que ele pegou bastante coisa. Tá, tem uma maçã dourada, boa. Vai ser ótimo pra gente poder usar. Tá, mas parece que os outros baús não tem nada de interessante. Vamos ver se eu... Tá, beleza. Aqui tem uns pães, macaco, beleza, que dá pra gente usar, e um capacete. Eu vou... Esse lava bucket aqui eu vou usar, porque na verdade eu acho que eu vou usar essa lava aqui pra matar todos os zumbis que estão lá fora, né, mano? Vai ser uma boa. Vamos dar uma olhada nesses últimos baús também, que eu acho que o Guga não deve ter olhado tudo, não. Caraca. O que que é isso? Meu Deus! Mano, isso é um nuke! Nossa, eu não consigo nem ver na minha mão o tamanho do negócio que é. Peraí, dá pra ver na minha mão? Não, não dá, mano. Eu, mano, de verdade, eu não vou mexer nisso daqui não. Fica aqui, véi. Cada um com seus B.O. Eu vou pegar só a granada. Mano, se a granada e as doze são, ela consegue fazer todo aquele estrago. Imagina esse negócio aí. Eu posso até deixar ele guardado aqui, e se um dia eu precisar muito disso eu venho buscar, velho. Mas eu acho que de qualquer forma parece que ele precisa de algum lançador, porque ele não parece que ele só ativa. Deixa eu testar, na verdade. Deixa eu testar, vai. Vou jogar lá nos zumbis. Eu acho que ele precisa de algum lançador, mano. Que nem a granada. Esse daqui deve ser tipo uma granadona, tá ligado? É, ó. Tô apertando e ele não faz nada. Beleza. Isso é uma coisa que, pelo menos, tá bom. A gente pode vir buscar depois se a gente achar um lançador desse de nook, né? Mas de qualquer forma, deixa eu pegar esses zumbis todos aqui, porque eu quero dar uma volta, uma olhada aqui, na própria negócio, pra ver o que tem, né? Cadê a Olava aqui? Beleza. Se eu tacar aqui neles, vai zumbisada. Queima todo mundo aí. Fica vocês de boa aí, pra não ter que cuidar de vocês, tá? Só, vai, acelera o meu trabalho aí, né? Mano, mas vocês viram aquele zumbi, né, mano? Ele precisou de três tiros de doze para morrer, velho. Tá, vou coisar aqui antes que pegue fogo tudo. Deixa eu passar ele pro outro lado, então, porque eu quero dar uma olhada no que tem pra lá, velho. Eu acho que não tem nada, porque só deve ter esses negócios. Tem uns negócios macabros aqui, tem umas coisas, mas parece que não tem baú aqui no meio, não. Ah, só tem uns negócios que esse cara era meio doidão, velho. Eu que não vou mexer nessas coisas aqui. Mas, ó, tá tudo fechado aqui. Como é que os zumbis estão entrando, velho? Deve ter algum lugar que os zumbis estão conseguindo entrar, mesmo assim, de qualquer forma, tá ligado? E isso é uma coisa... Apesar que, tipo, assim, não tem problema, né? A gente não vai mais entrar nesse lugar. Eu acho que, na verdade, mano, pra acabar com esse lugar de uma vez, eu acho que eu vou deixar a lava aqui pra ele pegar fogo, porque esse daqui pega fogo tudo, né? E vou deixar esse lugar pegando fogo mesmo, mano. Então, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou subir ele de volta na nossa ponte. Tá, eu tive que fazer uma nova torre aqui, porque os zumbis estavam enchendo o saco, velho. E eu fiquei com medo de eles me encurralarem, mano, ali dentro da casa. Eu tentei subir ali, eles me derrubaram. Então, vamos fazer por aqui mesmo. E eu quero tacar a lava aqui. Ai, meu Deus, acabou mais coisa. Tá, usa isso daqui mesmo. Eu vou tacar a lava neles ali, mano. Pra cair isso daqui tudo e pegar fogo, né? Então, eu vou tacar já aqui, que cai tudo na cabeça deles. E eu quero que esse negócio inteiro, ó, já pegou... Só daquele negocinho que eu deixei ali, já pegou tudo fogo aqui. Então, eu quero que esse estágio inteiro vai pro Beleléo pra ser esquecido junto com o nome daquele cara, né, mano? Beleza, os zumbis já... Já tá tudo caindo ali nos zumbis. Bom, vamos indo embora, mano. Aliás, vamos ficar um pouco aqui pra... Pra ele... A maior parte dos zumbis já pegarem fogo na lava. Mas, de qualquer forma, eles vão tudo pegar fogo aqui por causa do negócio, né? Por causa que vai tudo começar a pegar fogo aqui no estágio. Então, só vamos largar isso daqui. Eu quero ver de longe o que vai acontecer. Ó, tá nascendo mais zumbis por causa que ficou de noite, né? Mas tá tudo pegando fogo. Os zumbis vão ficar tudo presos ali no fogo. E é o que importa. Porque, pelo menos, aqui eu acabo com mais uma infestação de zumbi, né? Porque aqui... Isso daqui vai ter muito... Tem muito espaço pra nascer muito zumbi. E só, tipo... Acabar me ferrando mais ainda. Mesmo estando longe daqui, é sempre bom não ter espaço pros zumbis ficarem, né? Então, vamos embora daqui. Que eu que não quero nunca mais ficar perto desse lugar, velho. Caraca, olha o bicho ali, velho. É aquele zumbi novo. Ah, não, mano. Não é possível que isso daqui vai acontecer pra sempre agora. Esse daqui vai ser... É realmente uma mutação dos zumbis. Ele é muito forte, gente. Vocês viram, na verdade. Eu ia falar que vocês não têm ideia, mas você tem ideia. Olha isso, mano. Ó, só duas batidinhas assim já era suficiente pra atirar um zumbi normal, mano. Acabar com um zumbi normal. E olha esse bicho, velho. Eu não vou gastar mais minha munição com ele, velho. Eu vou tentar matar ele assim mesmo. Meu Deus, tá vindo zumbi aqui também? Não, não posso ficar cercado, velho. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Os zumbis estão aqui. Eles não conseguem passar. Beleza. Caraca, que susto, mano. Porque se eu ficasse cercado aqui com esse bicho e com os zumbis, não ia dar certo, né, mano? Mas pelo jeito eu vou ter que acabar com ele aqui mesmo. É a única maneira de passar por aqui. Caraca, mano. Olha como esse bicho é forte, gente. Eu já tenho várias porradas nele. Vocês viram que foram três balas de doze, mano. Mano, se eu ficar encurralado por um bicho desse, se esse bicho virar uma coisa que vai ter muito... Ferrou! Imagina... Eu não sei, velho. Mas será que esse bicho aqui, quando chegar no aniversário, no dia 299, será que esse bicho aqui vai conseguir quebrar o Besidion? Vocês viram quantas hits foi necessário pra pegar ele, velho? Mano, quer saber? Eu que não vou ficar aqui, velho. Eu vou embora desse lugar, mano. Tá até chovendo já. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ah, os zumbis estão todos aqui me cercando, mano. Na verdade, eu vou ficar aqui, velho. Caraca, eu não sei o que eu faço. Tá chovendo. Que inferno, mano. Mano, eu não esperava que isso acontecesse. Ainda mais agora tão cedo. Tão cedo não, né, mano? Mas já faz bastante tempo que eu tô sobrevivendo aqui. Eu vou embora, mano. Falou. Pelo amor de Deus, velho. Eu tenho que chegar a um lugar seguro. Eu vou tentar lá ficar na nossa base. Pelo menos lá tem a lava. Dá pra gente ficar lá um pouquinho. Bom, gente. Não é o ideal, mas é o que tem pra hoje, mano. É onde eu vou ter que poder passar a noite aqui, pelo menos, até amanhecer. Porque eu tô sem cama aqui também. Não tem onde pegar a cama. Minha cama foi destruída pelos zumbis. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui em cima, nossa torre de vigia. Que, por algum motivo, ela ainda tá em pé, né? Porque eu não sei como, na verdade. A lava tá bem perto dela agora, que os zumbis quebraram tudo. E eu não sei como ela não pegou fogo ainda. Mas eu vou ter que passar a noite aqui. Mas, de qualquer forma, se você gosta muito dessa série, não se esquece de já deixar seu likezão. Muito obrigado pra quem assiste esses vídeos até o final. Até a próxima!